Sons fortes, sons fracos Que céu escuro, papai! É verdade, Aninha. Acho que está chegando um temporal. Ai, ai, ai! Eu não gosto dos temporais. O som forte dos trovões me dá muito medo. Não se preocupe. Eu estou aqui com você. Nada de mal vai lhe acontecer. Papai! E a mamãe? Ela foi até o mercado. Será que vai ficar tudo bem com ela também? Vai sim, minha filha. Ela está segura dentro do mercado. Ai, que susto! Papai, eu estou com medo. Vem aqui, filha. Vamos sentar no sofá e vamos fazer uma brincadeira. Que brincadeira, hein, papai? Aninha, como é o som do trovão? É muito forte. Eu tenho medo. E será que todos os sons que ouvimos são fortes assim? Claro que não, né, papai? Tenho sons que são fracos. A minha professora de música da escola explicou isso esses dias. Então, vamos brincar de sons fortes e fracos? Primeiro, nós vamos nos lembrar de coisas que fazem sons fortes. Será que conseguiremos nos lembrar de pelo menos seis coisas? Eu sei uma! O trovão! Ah, esse não vale. O trovão a gente já sabia. Tudo bem. Eu sei outro. O avião. Ótimo! Agora é a minha vez. A furadeira. Eu sei outro. A ambulância. A buzina do caminhão também tem um som muito forte. Faltam quantos, papai? Nós já falamos quatro. O avião, a furadeira, a ambulância e a buzina do caminhão. Então, só faltam dois. Hum, deixa eu pensar. O liquidificador da mamãe faz som forte. E o último som forte de hoje é... O som do ronco do vovô! Legal, papai! Gostei dessa brincadeira. E agora a gente tem que se lembrar de seis coisas que fazem o som bem fequinho. É isso aí. Vamos até a cozinha? Eu quero pegar um copo de água. Vamos, papai. Eu também estou com sede. Papai, o senhor está escutando este som? Que som? Da água caindo no copo. É bem fraquinho. É verdade, Aninha. Eu nem tinha percebido. Parabéns. O som da água caindo no copo é fraco. Agora é sua vez, papai. Deixa eu ver... O som do meu relógio de pulso também é fraco. Boa, papai! Eu sei outro. O som do meu lápis, quando eu escrevo no caderno, é bem fraquinho. Minha vez. O som das páginas da Bíblia, quando eu as viro. E quando eu escovo os dentes, a escova faz um som fraquinho, enquanto vai limpando os meus dentinhos. Uau! Você está ficando boa nisso, hein, Aninha? É isso mesmo. Papai, a gente já falou cinco coisas que fazem sons fracos. A água no copo, o seu relógio de pulso, o meu lápis escrevendo no caderno, as páginas da sua Bíblia e minha escova de dente. Só falta uma. Isso mesmo. E agora é a minha vez. Ai, papai. Eu sei que é sua vez, mas eu posso falar a última. É que eu me lembrei de um que é tão fofinho. Claro que pode, filha. O que é tão fofinho e produz som fraco? Os pintinhos, papai. Lá no sítio da vovó da Clarinha, tem uma galinha com um monte de pintinhos. Eles são tão lindinhos, fofinhos e bem amarelinhos. E a voz deles é bem fraquinha. Muito bem. Conseguimos nos lembrar de muitos sons fortes e fracos. Formamos uma dupla e tanto, hein? É. E, papai, eu não estou mais escutando barulho de trovão e nem de chuva. Será que já passou? Acho que sim. Mas vamos lá espiar pela janela. Já passou a chuva, sim. Chuva de verão é assim mesmo. Muito barulhenta, mas passa rápido e logo vem o sol novamente. Ainda bem que acabou a chuva. E com a nossa brincadeira eu até esqueci que estava com medo. Que bom que o senhor estava bem pertinho de mim. Filha, eu te amo muito. E sempre que você precisar de mim, eu vou fazer de tudo para lhe proteger. Obrigada, papai. Ai, mamãe. A senhora não estava com medo do temporal? Não, querida. Estava tudo bem comigo. Eu tive muito medo. Mas ainda bem que o papai estava aqui. Ele me protegeu. A gente até fez uma brincadeira muito legal dos sons fortes e fracos. E eu me esqueci da chuva. Eu também não tive medo, filha. Porque havia alguém me protegendo. Quem estava protegendo a senhora? O vovô estava no mercado também? Não, meu amor. O pai do céu estava cuidando de mim. Por isso eu não fiquei com medo. Entendi. Mamãe, eu ouvi no programa da Tia Cicel que Deus criou todas as coisas. Ele criou tudinho mesmo. Deus criou tudinho sim, Aninha. Então ele criou os sons? Sim. Então ele é mais poderoso do que o trovão bem forte? Com certeza. Deus tem muito mais poder que o trovão. E mesmo assim ele cuida dos pintinhos que fazem são tão fraquinhas. Sim, querida. Deus cuida de todas as criaturas. Sejam elas fortes ou fracas. Por isso eu não tive medo do temporal de hoje. Uau! Deus é incrível mesmo, né mamãe? Sim, Deus é maravilhoso, Aninha. Sabe mamãe, é por isso que eu sou um anjinho da esperança. Eu quero que todas as crianças entendam que Deus é muito poderoso. E que elas podem confiar sempre nele. Amiguinho, seja você também o anjinho da esperança. Ligue para 12-21-27-30-30 E ajude outras crianças a entenderem que o Deus dos sons fortes e fracos Sempre vai cuidar de nós e nos proteger.